Mais de 11 mil alvirrubros viram o chute forte de Mateus nos aflitos, Náutico 1, CRB 0. Contra-ataque pernambucano, Kuk encontrou Felipe, que limpou, chutou e ampliou. Mais uma jogada com participação de Kuk, desta vez foi Netinho quem completou o lance. 3 a 0. Arley diminuiu. A cobrança de Eninho desviou na barreira. Era tarde demais para a reação alagoana. Náutico Líder 3, CRB 2.